Caraca, o Swiccule tá ali agora que eu vi o Raikou e o Aten. Demorou. Meu amor. E aí, guys. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui mais uma vez, depois de várias manutenções, várias doenças que eu tive também. E atrasei os meninos, me desculpa os meninos aí que já estão no 29, 31 e eu ainda estou no 28 como treinador. Eu não sou um bom treinador porque eu estava dodói. E fiquei viciado em No Man's Sky também, então isso atrapalhou também. Mas enfim, como é que vocês estão, Ronei e Bruno? Tô ótimo. Melhor impossível. Que isso? Melhor impossível? Pronto pra uma jornada Pokémon épica. E você, Ronei? Como é que você tá? Eu tô de boa também. Olha lá, olha que Pokémon bonito ali dele, rapaz. Então, vou falar os meus Pokémons aqui, como é que eles estão. Vocês viram no último vídeo que eu consegui um IV com... Um Eevee com um IV. Bem bonzinho até. E além dele, eu tô com o meu Ghastly, que tá no nível 23. O meu Oddish, que tá no nível 22, que logo ele será substituído porque o IV dele não é bom. E apesar de eu gostar de Oddish, se eu conseguir a opção de evoluir ele de alguma forma, tipo, com a Pedra da Grama... Eu não sei se nem se tem Pedra da Grama, não lembro nem qual pedra que é. Mas é a mesma que a gente evolui o Eevee pra Lifion. E se eu tiver a oportunidade de ter um Lifion, eu vou ter um Lifion que é um Pokémon de Grama maneiro. Dos Pokémons de Grama, eu acho que é um dos Pokémons mais maneiros que tem aí junto com o Breloon, né? Huchuch, nosso Huchuch 22 aí. Segurei a evolução dele aqui pra gente tentar fazer em vídeo. Não agora, porque provavelmente eu quero treinar um pouquinho mais o Ghastly pra gente pegar um Raunter logo. Killava, nível 22 também. Tá aí boladão o nosso Killava, nosso inicial bonitão, gostosão. 27 de ataque, o moleque é bravo. 30 de Speed, faltava só um SP ataque aí pra ficar top. Nosso Shiny Gerardus que o Ronei deu pra gente aí, né? Agora é um Gerardus, bonitão também, inclusive, é maneiraço. Nível 27 é o nosso Pokémon mais forte atualmente. A gente tem o Onix também, nível 23. O Onix aí que tá... eu achava que ia ser ruim, mas o Onix tá ajudando bastante em várias coisas. O Eevee dele tá bastante bom em SP defense. E HP, então, ele é um bom tanque. E é isso aí, como é que tá os Pokémons de vocês aí? Bruno e Ronei. Primeiro o Bruno. Ah, então, vô lá, ó. Cês tão vendo esse morcegão lindo aqui. Golbat. Realmente, acho que é o mais forte. É, tem um Slowpoke. Tá nível 28. Só falta a chama King's Rock, né? Pra gente transformar ele em Slowking. Slow Queen, né? Que é fêmea. Slow Queen, é verdade. E tem a minha Bailiff. O meu Bailiff, né? Tá bem tanquezão. Fazendo ele com bastante resistência pra aumentar o tranco. Boa. E tem um Abra aqui que tá avulso, né? Só pra gente dar aqueles teleportes. É, pra se mover. Slow como mover. Exatamente. Eu tô com um Abra também ali, justamente pra isso. E você, Ronei? Como é que tá? O cara ficou em cima de você ali, né? Pois é. Vai lá, mostra aí. O meu Ampharos. Bolado! Pokémon de raio. Um dos melhores Pokémon de raio sem ser lendário, né? O que tem aí? Meu Espion, que eu não tenho muito pra conseguir. Rapaz, olha que coisa linda. Dá com o Riveu ruim, mas é o Amelio. A nível 34. Que isso, massa demais. Meu Ariados 30. Meu Friarigator 30. Um Odds pra usar Cut. Odds pra usar Cut, exatamente. E um Abra pra usar Teleport. Ótimo, maneiro, maneiro. Da hora. Então acho que a gente tá pronto já. Já demos uma olhada. Lembrando aqui que todos esses Pokémon aí, que se tiver Name Rater nesse jogo, a gente vai poder botar o nome nos nossos Pokémon de acordo com o que vocês quiserem, beleza? Enfim, vamos pra nossa missão, meninos. Vocês estão preparados? Sempre preparados. Esse cara aqui tem um Shiny Articon, não é impressão minha? Gelo. Cara, é um Articon, mas acho que é normal, não? O azul dele tá bem clarinho pra ser normal, eu acho. Enfim, tem um Articon no Shiny ali, rapaz, eu acho. Nível 56 ali, gelo. Enfim, vamos fazer nossa missão aqui, a gente tem que entrar na Torre Queimada. A gente pode clicar simplesmente ali no The Mystic Seer e clicar em Go To pra gente ir sozinho, né? Automaticamente. Que o nosso personagem já vai encontrar pra onde que a gente tem que ir e tudo mais, né? E tá aqui, ó, do lado da Shihiro. E, beleza, ó, entramos na Torre e descobrimos uma área nova. Por enquanto a gente não tá fazendo a party, porque, rapaz, tá clarinho, né? Tá dando pra enxergar bem, né? Mas, enfim. Ih, rapaz, já comecei uma luta aqui, eu acho. Meu nome é Elzin. Hum, eu tô na trilha pra encontrar o Suicune. Tá, esse cara tá falando um monte de coisa que eu não me importo muito. Caraca, o Suicune tá ali agora que eu vi o Raikou e o Entei? Demorou. Meu amigo! Que isso, velho? Tá, se a gente descer ali, eles vão desaparecer num... Cara, será que agora... Não, né? Não vai ser agora, não. Vai ser agora, não. Não é agora. Tá, vamos pegar essa Pokébola aqui que eu... Mano, o que que tá na frente ali pra gente não conseguir pegar essa Pokébola? Tá, fala com o Morty aqui. Falando um monte de coisa, Suicune e Raikou e Entei. Blá, blá, blá. Vamos pegar essa Pokébola aqui agora. Boa, consegui pegar aqui, ó. Não sei se vocês pegaram aqui, ó. Tem um HP, AP aqui. Aqui embaixo. Vamos dar uma subida aqui, então. O que que aconteceu? Ô, Silver! Pera, pera. Vamos montar a party, vamos montar a party. Vocês já batalharam com o Silver aqui? Eu já. Já. Ronei, você traiu a gente. Vocês dois me traíram. O que? Claro que não. A gente só tava garantindo que tava tudo certo. Não acredito. Eu vou ter que lutar contra o Silver sozinho, então. Isso aqui a gente te ajuda. Beleza. Não, acho que não dá. Nem como. Não dá. Enfim, o Larry vai filmar. O Larry caiu da escada ali, tadinho. Bom, beleza. Vamos batalhar contra ele logo. Eu espero que a gente ganhe. Não estou tão confiante assim. Mas vamos lá. Eu acho que a gente tanca. Inclusive, a gente já começou com uma vantagem. Ih, rapaz! Não! Conectando com o server. Ai, será que minha internet caiu? Vocês estão aí? Estamos. Ah, então beleza. É o server que deu uma caída aqui. Nossa, você não erra hipnose não, Ghastly. É um outro Ghastly. Você só tem que acertar hipnose. Se acertar hipnose, brilhou. Caraca, você tá errando, meu filho. Vai, Sucker Punch, então. Caraca, tá falhando tudo. Que isso? Tá falhando todos os ataques. Vai lá, de novo. Sucker Punch. Super effective. Boa. Maravilha. Levamos o primeiro Ghastly. A gente ainda tá sendo acertado pelo Curse ali. Esse ataque maldito. Agora ele jogou um... Um Zubat. Cara, o que eu vou pegar? Eu acho que eu vou tentar ir de Onix. Por mais que ele tenha vantagem sobre a gente, que ele tem Absorb. O nosso Onix ainda vai dar uma sapecada boa nele se a gente mandar um Rock Slide. A gente bateu o primeiro. Super efetivo. Rodou. Maravilha. Vamos ver qual outro Pokémon que ele vai ter. Magnemite. Já é. Eu acho que eu vou manter até o... Será que a gente consegue acertar a Dig com ele ou ele tem Levitate? Vocês sabem? Se eu não me engano, tem Levitate, cara. Eu vou arriscar. Sou maluco. Bora lá. Dig. Entramos debaixo da terra. Vamos ver se a gente vai acertar ele. Fight. Dig. Usamos Dig. Super efetivo. Matamos. Boa. Derrotamos o Magnemite. Vamos ver qual que é o próximo Pokémon. Croconal. Beleza. O Croconal a gente já tem, né? Um Pokémon preparado pra ele, que é o nosso querido Odish. Um Odish contra o Croconal, né? Espero que o Odish saiba o que está fazendo. Nossa, esse Fang. Não esperava por isso. Sleep Powder, vai. Scary Face, beleza. Ele usou o Scary Face. Tolo. Tolo. Mega Drain, vai. Suga ele com força. Boa. Conseguimos recuperar um pouquinho mais de HP. Espero que ele continue dormindo. Ainda está dormindo. Mega Drain. Maravilha. Mais um pouquinho do HP foi recuperado. Um último Mega Drain agora. Ih, ele acordou. Bite. Tanca Odish. Boa Odish. Maravilha. Derrotamos um Croconal com Odish. Isso é até engraçado, né? Digamos assim. E beleza, ó. Ele foi derrotado. Vai falar um monte de coisa. Ele vai chorar muito. E o Larry ainda caiu ali. Está com as pernas machucadas. Não consegue filmar. E beleza. Meteu o pé com o Escape Rope. Beleza, gente. Eu não sei se vocês foram além disso. Vocês foram além disso. Foram, né? A gente só desceu. A gente só fez o... Essa torre aqui. Beleza. Então vamos indo. Desceu. Tá, o Larry está aqui embaixo. Ele tem Pokémon, será? A perna dele está doendo. Tá, já é. E aí? O que a gente vai fazer com esses Pokémon? Eu não consigo me mexer. Ah, o Suicune veio falar comigo. E meteu o pé. Que isso? Você viu isso? Ele ficou olhando para você. Rapaz. Isso tem no Pokémon Gold, não, né? O Cristal tinha. O Cristal tinha, sim. Eu não lembro disso. Tá, então esses Pokémon acham treinadores... Como é que fala? Talentosos. E agora eles meteram o pé. 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 E agora eles meteram o pé.